A Guarda Civil Metropolitana, nossos policiais municipais, nem se fala, estou vendo o 38 ali com a minha irmã de armas ali, 38 prefeito Ricardo Nunes, pelo amor de Deus, 38 não dá, o crime está de fuzil, aliás, destinei verbas para compra de fuzils para a Guarda e parece que a secretária não gostou muito, por que a senhora não gostou secretária? Eu estou disponibilizando a verba que veio para a gente, para mim aqui, por que a senhora não gostou? Qual é o problema? O senhor quer o quê? Que o guarda morra? O senhor quer que ele ataque Flores? Qual que é o problema? Do Guarda Civil Metropolitano, está portando fuzil, mas a melhor, já que a prefeitura da cidade mais rica do país, e agora é culpa do senhor prefeito Ricardo Nunes, não está fazendo absolutamente nada pela segurança municipal, aliás, está na Constituição Federal, artigo 144, A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, de todos, viu prefeito Ricardo Nunes? Então, faça favor de olhar pela sua Polícia Municipal, pela Guarda Civil Metropolitana, tão maltratada nas últimas décadas pelos anteriores governos. Muito obrigado, senhor presidente.